Pessoal, vamos falar sobre o caso do USA Today, que demitiu uma repórter porque ela falsificava matérias. Vamos entender esse assunto. Olha que coisa curiosa, o pessoal da mídia tradicional fazendo fake news. Essa notícia foi sugerida por William L.F., Blast e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? O USA Today é um jornal baseado na Virgínia, lá nos Estados Unidos, tem uma boa circulação nacional, tem um site muito conhecido também, e como a maior parte das mídias lá é altamente anti-Trump, aquele esquema todo que vocês conhecem aqui no Brasil também. Pois bem, eles resolveram fazer uma auditoria em algumas matérias dessa repórter aqui chamada Gabriela Miranda, que era uma das principais queridinhas repórteres lá do USA Today, tudo quanto é reportagem mais top, eles passavam para ela fazer, porque ela conseguia fazer textos muito bons e coisa e tal, sempre metendo pau no Trump, metendo pau no Partido dos Republicanos, aquele negócio todo. Só que aí descobriram que as fontes dela não batiam, não existiam, ela inventou um monte de coisa. Então, coisas do tipo aqui, o Corren teria dito, o Corren é um auxiliar do Trump, o Trump estava me falando para mentir, segundo ela, uma pessoa de confiança disse isso daí. E aí você lembra quantos casos a gente tem aqui no Brasil de repórter que falam assim, não que eu ouvi de uma fonte interna que me disse que Bolsonaro pediu ajuda ao Biden, não sei o que lá, quantas vezes você já não viu esse tipo de coisa e agora a gente descobre o que é. Na verdade a pessoa inventa isso daí e quando o pessoal do jornal foi fazer uma auditoria, foi checar, não, peraí, de quem você pegou isso? Ela passou lá o nome da pessoa e coisa e tal, não acharam a pessoa, não existia a pessoa, ou seja, no final das contas não era ninguém, ela tinha inventado a história toda. foram várias matérias, 23 matérias no total, e o pior, ela não era apenas uma repórter muito importante no jornal, ela era a principal fact-checker do jornal, ela que fazia os fact-checking, né? Chega a ser uma coisa curiosa isso daí, é o que eu falo para vocês, esse negócio de fake news, de fact-checking, é uma idiotice completa, não tem lógica nenhuma isso daí. Não estou dizendo que não existam informações falsas na internet, sim, elas existem, existem um monte por aí. A forma de você resolver isso é falando a informação correta, não é você ficar brigando, proibindo pessoas de falar alguma coisa, ou fazendo fact-checking, isso é uma coisa totalmente anacrônica, que nunca vai chegar a lugar nenhum, né? Hoje em dia fact-checking só existe porque tem um monte de gente ganhando dinheiro com isso, o pessoal quer bater nesse negócio de fake news, e daí fica essa indústria de checar coisa que é um absurdo completo, a gente vê que no final é altamente partidário, quando é para investigar alguma coisa que o Lula disse que é besteira, coisa e tal, eles nunca checam, quando é Bolsonaro, eles chegam a ponto de assumir que Bolsonaro falou alguma coisa com a intenção de não sei o que lá, e daí dizem que está errado, que a intenção dele, ele não falou nada, mas a intenção dele ao falar era essa, então está errado. É isso que a gente vê aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos não é diferente com o Trump. Eu já falei pra vocês, isso daí é sintoma da imprensa morrendo, não tem nada de mais, faz parte, toda indústria quando vai morrer, quando percebe que não consegue mais competir no mundo, ela começa a usar estratagemas absurdos, começa a apelar e coisa e tal, e é isso que está acontecendo. A forma correta de você garantir que a informação verdadeira aconteça é justamente você falar a sua informação verdadeira, não precisa ficar se preocupando que alguém falou a informação falsa. No final das contas não ajuda em nada isso daí. Até do ponto de vista estratégico, o que o pessoal fala, guerra de desinformação é guerra só de ataque, não adianta você se defender de desinformação porque você contra-atacar é muito mais fácil. Então, ao invés de ficar preocupando em, ah não, isso aqui que ele falou está errado, não sei o que lá, não, fala outra verdade, fala a verdade sobre a pessoa, bota a pessoa numa saia justa e pronto, não precisa ficar falando, ah não, que eu chequei e está errado, que é falso. De novo, não tem nada de errado em fact-checking enquanto for voluntário, enquanto as pessoas fizerem a checagem voluntariamente e você não é proibido de falar nada, só vai ficar com o check-in lá porque a empresa, o Twitter, o Facebook ou o YouTube, colocou lá o fact-checking, então eu não vejo nada de errado nisso. O problema é justamente quando começam a calar as pessoas, é isso que eles querem em última análise. E eles sabem que a única forma dos jornais voltarem a ter relevância é se acabarem totalmente com a internet. É isso que eles querem, isso que eles chamam de combate a fake news, na verdade, é destruir a internet, é impedir que as pessoas conversem e falem suas opiniões sobre um assunto. A prova maior dessa é que é raro você ver um fact-checking que checa um fato específico. Geralmente, o que ele checa é uma opinião, é uma visão da coisa que não pode estar errado. Se Bolsonaro acha que determinada coisa é de determinado jeito, não tem como aquilo estar errado. É a opinião dele, é a opinião dele, é a opinião dele. Não tem fato nenhum envolvido ali, não deveria ter fact-checking desse tipo de coisa. No entanto, eles fazem. Por quê? Porque eles querem atacar politicamente as pessoas. Enfim, isso aqui mostra aquilo que a gente já sabe, que fake news tem tanto na imprensa tradicional, talvez até mais do que na internet, no final das contas. Agora, você tem que ver isso aqui por um outro aspecto também. É notório que o jornal fez a auditoria, checou as fontes e coisa e tal, e chegou à conclusão de que estava errado. Eu sei que isso daí é uma coisa difícil e coisa e tal de se fazer. Você mesmo cortar na própria carne quando percebe um erro. Então, tem que dar também o devido crédito ao jornal por ter feito essa verificação. Lá no Visão Libertária, a gente sempre procura, nas histórias que são escritas por outras pessoas, fazer esse tipo de checagem, ver se tem pelo menos algum embasamento e coisa e tal. É importante ter isso para garantir também que você não esteja com reportagens muito fora do padrão. Aqui, a minha fonte, eu sempre mostro para vocês aqui o que eu estou falando, qual que é o tema que a gente está falando aqui, o que eu falo mais é a minha opinião mesmo. Eu acho que a opinião não deveria ter fact-checking, mas tem gente que acha que sim, né? Fazer o quê? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.